Calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui É a parte de trás dela Aqui ó, ela tá bicada pra lá É a parte de trás dela, não é cheiro de foto É, é, tira a posição aí, Isaac Aqui ó, ela é longa Ele tá safado aqui, ela sonhando Ele bateu de boa Ali é a cauda dele Aqui é uma parati aqui, lanche pra dar Tá, 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 tá